E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo... Playstation! Três jogos que vale a pena... Pena... Vale a pena... Vale a pena... Mas vale a pena... Então tá né... Mas eu não tava lembrado disso não... Na Playstation Plus no mês de Julho. Vamos lá? É mentira! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Vamos lá pessoal, o primeiro que tá disponível é o... Pleasure Tale. Sabe de nada, inocente! Jogo bacana, hein? Eu vi muitos comentários deles, mas eu não sei ainda o gênero desse jogo, né? Ai que burro! Vamos lá, vamos adicionar aqui. Apesar que é para o PS5. Deu! Eu não tenho. Mas vamos adicionar aqui, né? Vai que chega aí. Vai que eu ganho de presente. Beleza? Vamos para o próximo? É, aqui é guerra é guerra, parceiro! Call of Duty Black Ops 4, edição Playstation Plus. É mesmo! Porra! Esse aí já tá disponível para PS4 e PS... PS4? Ué! Ué! Será que é só eu que bebo? Deixa eu ver aqui. Será que é só eu que bebo? Cadê? Ué! É, só tá disponível para o PS4. É, é, só tá disponível para o PS4. Beleza? Isso aqui é guerra, hein, parceiro. Apesar que é Battle Royale. Que merda, hein? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Próximo... Felicidade. Butter Crowd WWE 2K. Já tá ó... Porra! Vamos ver, esse aqui tá disponível só para o PS4. É, esse é o Stand Edition. Muito bacana, hein? É um jogo de... Eu não sei... Luta Livre. É, parceiro. Para quem gosta desse gênero aí, ó... Bacana também, hein? Já tá disponível, né? Desde já, desde já. Esse é o tal do Mula. O mês de Julho tá disponível para... Para sacar, não? Não... Você é burro, cara. Que loucura. Para jogar, hein? Pode baixar à vontade, beleza? Esses jogos são exclusivos para quem tem o... Playstation Plus, beleza? É isso aí, pessoal. Se você gostou da dica, dá joinha. Compartilha e inscreva no canal! É nóis, Alain. Fui. Lembrando, hein, pessoal. Vou deixar na descrição do vídeo aí. É só clicar e baixar, beleza? Playstation! 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 Playstation!